E aí, é desse pé aqui, ó. É o bicho aí? É. Aonde? Tá jogando semente muito longe, porque é muito grande. Aqui. Tem um prego ali que tá marcado o negócio. É negócio de pesquinha. Não, é demarcação dela mesmo. É um preguinho pequeno, aí sem problema. Entendeu, pessoal? Cachamiriminho aqui, ó. Cachamiriminho. Cachamiriminho. É gostinho. Vai aí, então. Vai aí, então. Você beija? Seguindo aquela filha mais nesse canal. Eu perguntei. Ó o cheiro, velho. Aqui tá a maior presença. Ele cheirou. Cheiro, cheiro. Opa, eu tô cansada de levar essa garrafinha na moral. Ele tá aqui, não vai. 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 Sacona. Ele pagou caro hoje, não vai. Claro, eu paguei caro por ele. Cachamiriminho. A gente tá casado. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Vamos voltar. É, vocês têm que ver o que vocês falam aí. Tá aí, calma. Mano, você tem som, viado? Tenho. É profissional. Qual dele? Isso aqui é bruto. Oi? Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. É ruim. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Marinha, não. Ahhhh. Já deu que ele rugou. Quando não veio cá tinha chovido, véi, tava puro barro. Caramba! Eu tava com uns buraquinhos, bonitinhos, sem sarrão. E aí, sujou tudo! Hahaha. Uma greta aí. É não, é? Eu vou passar aí? Não, eu quero tomar. Ai, é muito mais. Eu tô quase 15 anos vendo essa câmera que toda hora ele filma. Ai, meu Deus. Oi, gente. Estamos ligados na massa. Estamos ligados na massa. Estamos ligados na massa. Tinha aquela trilha do vinheto. Vinheta. Vinheta. Foi aquilo, mano. Vinheta. 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 Esse aqui... Esse aqui é o Jequitibá Rosa. Cariniana Estrelense, o nome científico dele. Essa aqui é a árvore que tem 400 anos, que eu falei pro senhor. Tem 400 anos, essa árvore. Quiserem tirar foto, pessoal. Pode tirar a vontade aí, eu espero. Aguardo um pouco. Meu telefone descarregou aqui, tá ligado? É, eu tenho um bagulho que não tem muito papel. Muito obrigado, né? Não consegue nem ver o docel dela. Filma ela aí. Filma ela aí. Filma ela aí. Filma ela aí. Vai sair uma foto. Ai, olha. Não é tão. Ai, olha. Olha só. Tchau, tchau.